vamos lá pessoal, nós estamos iniciando isso aqui que a gente vai agora mostrar o clube da curva depois de Santa Cruz Boa Vista e São José do Naranjeito, que deve ser aqui, 3 quilômetros eu de criança eu ouvia falar, vamos lá no baile da curva né, e eu perguntei aqui na Santa Cruz Boa Vista o cara me explicou e hoje a gente vai lá nesse local, tá, ver como que tá, pra mostrar pra você então como chegar, a gente saiu de Maracaí em direção a cruzária, em Pedrinhas Paulistas ao invés de entrar à esquerda pra cruzar, a gente seguiu em frente que a estrada acaba aí em São José do Naranjeito e aqui ó, mostra lá Bruna, esse é o tão famoso clube da curva né, na coluna de alemão e o pessoal de Paragas Sul, eu vou lá no baile do clube da curva, esse era o ponte quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade que ficava na boca, ali já é o rio ali ó, que vai à divisa do Paraná e aqui a gente vai adentrar a esquerda na curva, o clube da curva então aqui nós vamos fazer o como chegar e vamos continuar o vídeo, tá é, logicamente eu tô filmando, mas eu já vi as condições, vim antes pra mim ter uma ideia se tinha alguém pedir autorização, e infelizmente você que conheceu a tua esposa aqui, conheceu a tua esposa aqui, namorou aqui viveu muito tempo aqui e vai ver infelizmente como que tá isso, e eu se eu tivesse em grana é no local aí que eu gosto com a produção rural né, procuro no local pra fazer baile, eventos, eu já vi com certeza, é um local valioso aqui e até pela fórmula, olha só, a entrada do clube da curva, olha como que tá aqui, lá nós vamos acessar isso que era algo grandioso, vederoso, olha como que tá isso hoje engraçado né, no Brasil as coisas não... elas se perdem, elas se acabam, não dá continuidade, olha como é que fica isso aqui gente, é a primeira vez né, segundo que eu já vi agora há pouquinho, mas que eu tenho a oportunidade de ver mas é algo assim que na minha infância né, na minha adolescência ali, jovem né, não tinha carro, não tinha como vir quem já tá com 18, 19 anos, olha ali ó, aqui os banheiros, tem que agora cobertura, mas na realidade a gente vai entrar ali ó eu vou fechar aqui, a bruna já vai descendo, pode deixar seu celular vamos abrir pra lá então pessoal, então pessoal do como chegar, na realidade aqui é um vídeo contínuo, olha aqui ó, olha que local onde era o clube da curva que hoje, nessas condições que eu tô conhecendo então basicamente aqui eu acho que era as bilheterias né, olha só, olha aqui mano, mostra aqui aqui ó, bilheteria, olha isso, então com certeza era o clube da curva, uma coisa muito grandiosa, olha aqui a bilheteria dos dois lados ó, olha isso aqui, depois eu tinha acesso mas esse clube aqui o palco ó, aqui devia ser faz o banheiro né aqui é onde era banheiro, olha aqui aqui era o banheiro, as bilheterias, olha aqui, olha o espaço, olha aqui vê se não dá um bailão aqui poxa vida poxa vida olha a bronca, pra não ficar muito longo olha aqui o palco aqui com certeza, olha aqui onde ela pista e aqui eles iam ficar mesas né as mesas é ó, camarim camarim, dois camarim né tem até espelho ali quebrado não, olha tá espelho ali no camarim, banheiro no camarim, aqui mais um camarim olha só a pista olha lá é madeira né aqui madeira pessoal, é madeira ali acho que é banheiro e aqui também banheiro é esse é o menino e daqui do lado lá banheiro masculino olha só a estrutura do clube da curva em São José da Manavíria olha aqui só aqui tudo mesa e aqui a pista madeira e açoada companheiro rachar o pé mesmo nossa que dó rachado pula lá pula lá pula lá mais espaço olha só o pessoal que queria ficar aí ficava olha isso aqui gente a cozinha hã vem pra cá olha olha tudo tudo isso aqui em barco ó ó escritório escritório olha entrou na administração vamos tomar de novo vem aqui clube da curva oxal olha como é que eu venho começando clube da curva rapaz isso aqui é realmente uma filha trancurinha que é uma vez ao for aqui uma coifa né vez ao for olha só a filha aqui na chapa então aqui o pessoal tem a gente tem mais um espaço aqui ó olha só né pessoal que aqui fica o bebê o bebê o bebê o bebê tem mais uma saída naquela época ó já tinha saída ó emergência uma caixa d'água aqui ó escutando barulho olha só vamos encerrar lá dentro vamos falando de novo pessoal então foi aí o nosso canal vamos chegar hoje né passamos lá pela capela no Natal e resolvemos acho que tem um outro lado lá é não ali tem um trancurinho ainda tem energia aqui ó então aqui ó vai evacuar né já naquele tempo ó já tinha o portão que saia por trás aqui aqui devia ser uma casa que morava alguém que administrava olha o que era isso o clube da cor que se perdeu então aí olha o palco lá olha aqui a pista olha aqui os cabelos vai vamos ganhar dinheiro mano olha que coisa linda menino isso aqui dentro pra restaurar isso aqui vai dinheiro hein não sei mas é dinheiro rapaz é muito grande eu vou perder meu tempo com isso você vai ficar louco mas olha eu gosto da preservação da memória arrumar patrocínio nossa eu adoro aqui a história por isso que eu morei no Japão e lá eu saia do bicicleta porque você tá assim naquelas construções contemporâneas né nessa modernidade você roda três quarteirões e você cai lá naquelas construções antiguíssimas lá no Japão o que é lá do outro lado? o que é lá do outro lado? o que é lá do outro lado? lá é banheiro Bruno tem mais banheiro mas eu acho que já é relacionado a quadro aqui já não é relacionado a lá então tá bom ó vamos encerrar então vamos encerrar com o palco não vem cá porque aqui eu acho que já é relacionado a quadro aqui porque aqui era o clube né então quer dizer isso aqui era um clube então é isso então aqui é a quadra então lá banheiro da quadra era um clube era o clube da curva não sei se tinha piscina é isso que eu ia falar porque ia ter piscina é mas aqui é onde ocorria o bailão era o clube então acredito que um clube deveria ter piscina não sei gente é se inscreve no nosso canal clica no sininho para receber notificações e com nossos passeios quando a gente sai para gravar que nem foi capela a gente vai achando né a capela vindo da tábua a gente vai achando isso esse é um local que desde criança tava na minha mente como algo grandioso e era e foi só que infelizmente não balei nenhuma vez aqui um abraço um beijo a todos e vamos continuar essa viagem que agora a gente vai passar por dele cruzalha e vamos a Pedrinhas que tem lá toda uma praça que é uma cidade ali que de muito italiano um beijo a todos e aí e aí e aí